No vídeo de hoje eu testei todas as habilidades como Batman e lutei contra a Alerquina e a Era Venenosa Foi uma batalha muito difícil, então assiste até o final e veja o que aconteceu Bom, Puk, que agora o nosso desafio vai ser o maior de todos Porque, tipo, a gente vai lutar nada mais, nada menos do que contra a Alerquina e também a Era Venenosa Ai, cê acha que eu não tô pronto, né? Bom, eu não tô subestimando elas, mas pra gente entender um pouco da maleficácia delas, a gente tem que se tornar uma mulher também, né? Putz, é verdade Bom, vou lá pegar minha armadura feminina então e eu já volto, pode ser? Vai lá então, não demora, hein, cara E eu voltei como Batmoça Sim, cara, eu tô com a Batmoça E cadê a Batgirl por aqui? Opa, escutei me chamar, cara Opa Eu tava lá dando uma investigadinha a mais Mano, é isso, eu já investiguei, você já investigou Chamar o Batcarro e mais uma corridinha até lá? Bora Mano, cê vai perder de novo até porque eu já larguei Eita, eu sou barbeiro, mas eu já larguei na frente, amigo Quero ver Manda a busca Cara, eu já cheguei e o Puck, meu aprendiz, tá longe ainda Cadê ele? Olha a nossa tartaruguinha chegando aí Aê Todo barbeiro Meu Deus, mano Isso aí é uma heroína? Sabe qual foi o único motivo de eu ter demorado? Qual? Eu não aguento, cara Eu já sou bonito homem Nossa Eu já viro mulher e os caras ficam dando fio fio na rua Não, não, vou até embora Sai daqui, meu Deus, mano Tá, entrando aqui nesse parque Eu acho que é um parque Nossa, já tem muito vilão, tá? Cara, o que mais tem é zumbi nesses lugares, mano Então, cara Nossa, esse esqueleto também é chatão, cara Beleza, já derrotei Achei, vem aqui, vem aqui Olha lá na frente, elas gritando Olha lá, olha lá Elas tão dando risada Meu Deus Meu Deus Achei A Lerquina ainda tá de patins e me chamou pra porrada E ela só de mão dada com a era Meu Deus, cara Calma aí, Puk Calma aí, antes tem uma coisa que eu quero fazer Tá, tô indo atrás de você Cara, vou ter que soltar isso Olha isso Toma Você viu? O quê? Nossa, você não viu, cara Desculpa, cara Bom, então você nunca vai saber o que que é Ó, vem cá, vem cá Vamos encostar no parque do Coringa, vem Tá, tô indo Bom, aqui tem um parkour e elas subiram por aqui É, com certeza a gente vai ter que fazer o parkour Porque não tem a vida fácil, vai Já terminei Boa Ô, toma cuidado com isso daqui, ó Ó, e tem um bloco do charada, ó Você já não percebeu Nossa, putz, pior que a verdade Deixa eu colocar aqui o modo detetive Eu acho que o modo detetive tá mostrando o caminho mesmo É Meu Deus, cuidado Nossa, caí aqui Esse vapor quente que tem que tomar cuidado Ó, é vilão que tá fazendo isso Olha aqui, ó Nossa, é umas cabras Meu Deus, que isso Meu Deus, eu tô ficando louco Nossa, olha isso Meu Deus, é coisa da lorquina isso aqui Cara Ô, que susto Que susto Nossa, mano Ó o outro aqui no vidro aqui, ó Tá, tem que tomar cuidado, cara Ó, isso aqui é difícil É um labirinto É um labirinto Tá, tem que tomar cuidado aqui Nossa, ele fica dando risada ainda Bom, quer ver eu tentar descobrir tudo? Licença Cara, vai dar certo isso aqui não, coração não aguenta Aqui, 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 ó Cara, tô ficando perdido Aqui, beleza Bom, é um pouco básico, Crazy É só ir seguindo os bichos É, ó, cheguei Nossa Aí, ó Essa é a fase mais difícil de todas É, com certeza Não, essa é Olha aqui, ó Deixa eu ir reciclável Tem alguma coisa? Não, não tem nada Oxi Tá ouvindo as risadas? Tô Ai Nossa Olha o panda Que bonitinho, cara Bonitinho? Deixa ele tocar em você Não, dá até dó de derrotar ele Mas ele é bonitinho Nossa, ele cai Dói, eu vejo um vilão Beleza Mas eles estão sendo controlados pelo Coringa, né, cara? Olha aqui, olha aqui O vilão é vilão, né? Eu vejo um vilão, já quero meter a porrada Beleza, bom Eu vou derrotar É, eu ia derrotar o panda de uma forma mais fácil Você viu? Que que é isso? Ó, o panda vai vir Se liga Agora Toma Você viu? Eita Derruba todos de uma vez só, cara Vai, pode falar Se a Batmoça não pensou Não, é Pensou Batmoça? É, o nome dela é Batmoça É Batmulher, cara Batmoça, mano É, é leite condensado agora? Nossa, meu Deus, mano Eu vou embora Ué, essa risada aqui tá me deixando agonia Eu pesquei em você, mano Tô pescando o cara bem, velho Tá, aqui é um parkour Ah, se liga, ó Bom, a gente foi treinado pelo Batman, né? Então é só fazer um parkour básico Se você não conseguir fazer um parkour básico Eu vou te zoar, mano Bom, a gente já foi o Batman Já fomos treinados pelo Batman E aí? Aê Que medo, cara Conseguiu, cara Peraí, peraí Eu fui te empurrar, sabia, mano? Tá vendo o que acontece? Você não conseguiu fazer um parkour básico Mano, eu fui te empurrar, cara Eu fui fazer isso daqui, ó É, caiu também É, eu acho que nós tá muito palhaço pra Batman, cara É por conta do... Bom, a gente vai enfrentar a Lerquina, né? Porque eu fui pegando o gás do riso É, verdade, né? Então, eu acho que é aqui fora, cara Ah, finalmente Depois de duas horas Então, porque... É, lá dentro não tem nada Então, já tem muito mais planta por aqui, ó Tá, com certeza, olha aqui, ó Oxe, tem um cachorrinho fofinho Olha aqui Tá, mas... É fofinho, eu tô falando pra você Não pode confiar, cara Não, não, aqui é doido Cuidado, tem veneno Gotham City Gotham City é um pior que o outro Ai Pior que é, mas cuidado com o veneno Cara, já sei como parar com isso Você viu? Nossa Nossa, eu sou bom Vai, filho Nas batis coisas, não é, mano? A vaca... Eita, desculpa, viu A vaca até tossiu agora Ah, para com isso, mano Mas eu sou bom nos batis equipamentos Toma Tem que a vaca tossa? Tá bom, tossiu aí, ó De novo essa piada, maninha Tá, aqui... Nossa! Coitado O cachorro deu uma cabalhota quando eu bati nele Meu Deus, isso daqui é forte Foi mais um Ah, eu acho que foi todos daqui Tá, o que que será que é isso daqui? Então, eu acho que isso daí não é... É, não é nada Nossa Ô, tem que... É, tá aqui, ó Daqui, ó, achei, ó Ah, era só olhar para a direita É, então Tá, aqui é um labirinto Meu Deus, cuidado, olha ali, ó Planta carnívora Cara, tô cansado de labirinto já Meu Deus Mas o pior é a planta carnívora, meu Deus Nossa, ela tá me solando aqui Tá, eu não tô enxergando nada por conta da vaca Uh, ela foi derrotada Tá, derrota esses aí Oxe, que bicho era esses? Sei lá, eles soltavam... Eles que só estavam soltando as plantas no chão Ah, caramba Ô, essa tela aqui é bonita, hein, mano É Nossa Toma, cuidado com as paredes Então, eu tô vendo Nossa, fui derrubado Cara, como você passou? Ah, fazendo parkour Ué Você não pode deixar ele te bater Você tem que pegar o timing certo Ou fazer o que eu fiz, né? O que que você fez? Só passar correndo e dar na sorte Então, foi o que eu fiz Ó, tô derrotando aqui o cachorrinho Tadinho Então, toma Nossa, ele dá cambalhota e... É, tadinho nada, mano Ele me derrubou, cara Fica aí falando que é tadinho Ai, consegui Nossa, aí foi tensa, tá? Foi, cara De camarote, você tomando um pau pras plantas É difícil, cara Beleza Nossa, ela cuspiu na minha cara, mano Mó nojenta Beleza, eu derrotei aqui o segundo Uh, olha aqui, ó Tem blocos, ó Ah, era uma peça? Que que era isso? Ah, é lá do nosso portal, pô Ah Olha aqui, ó Era venenosa, ó Oxi A Lekina tá ali dançando, cara Olha ela ali dançando Que bonitinha Tá Tota desregulada, mas tá, né? Cuidado com a era, tá? Ela é muito forte Tá Eu destruí todo o mapa, mano Tá, sai daí Ó, agora Toma Ó o combo, ó o combo Toma Nossa, ele é muito forte, cara Beleza Eu tô ativando aqui algumas coisinhas pra ajudar a gente Tá, acho que foi, ó Foi Boa Ah, cara Nossa, socorro Será que a gente tem que voar nesses elevadorzinhos? Não, é quando ela tá girando É quando ela tá girando Cuidado Você tem que voar quando ela estiver girando Ah, destraia ela aí, destraia ela aí na parede Você tá doido Tô com pouca vida Cara, ela não tá tomando dano Ela então é na fase 2, cara É Tá, e aqui por cima não tem nada Tá, tem que tomar cuidado Ó, vou tentar acertar ela daqui de longe, ó Congelei Isso, sai daí, sai daí Nossa, boa Distrai ela que eu vou finalizando esses carinha das plantas Beleza Tá, acertei aqui Eu tô congelando ela Nossa, ela é muita pelona Beleza Foi Boa, boa, boa Ih, não pegou Tá, o meu vai pegar aqui agora Pegou E o meu em seguida Congela aqui Boa Nossa, que sincronia Boa Ah, ela caiu Tá, a alerquina ficou brava Eita Nossa, ela é rápida É, de fatinha se não for rápido É, tenta congelar ela Calma aí Ela tá me focando Ai, quase acertei Tá Ah, na alerquina vai ter que ser na porrada, cara Mas ela é muito difícil Toma Nossa, congela, congela Socorro Cara, ela não tá sendo congelada Ô, ela é muito difícil, cara Oxe, ela subiu lá pra cima Oxe, aí, tá tacando bomba Calma aí Tô tentando congelar ela Tá, e eu tacando batirangue Beleza Cara, nessa hora É, então Vem Tá, já era Pro porradão sincero Pro porradão sincero Boa Ela tomou, tomou Alerquim de minas Patins de mina Olha lá, explode Boa Jogou certinho Nossa Ela não tá tomando dano Tá, é A gente vai ter que ir Nossa Uh, o que que foi isso? Cara, agora tá as duas aqui Que isso? É, cara Agora elas tão apelando mesmo Meu Deus, calma aí Nossa, tá loucura aqui Tá, joguei a bomba na era Nossa, a alerquina miserável Tá lá de cima Tá, vamos focar na era Cara, ela tá funcionando a gente, hein Não, vamos focar na era primeiro Nossa É, mas toma cuidado Tá, tô com pouquíssima vida Já era Derrubei a era Derrubei, derrubei a era Boa, boa, GG Falta só essa desgramadinha aqui Falta só a alerquina Nossa, ela vai sair daí Corre, corre, corre E me ruxar Corre, corre Ela vai descer ali e vai tomar, ó Ó, ela vai descer e vai tomar dois É, vai tomar Nossa, tomou dois Corre, corre, corre Ó lá, ó lá, ó lá Ela vai pular Tá lá, tá ali em cima, ó A gente não tá facilitando pra elas também não, hein Ah, óbvio que não, né Toma Nossa, fica aí, cuidado Ai, tem como Tem como se puxar pra ela Tem mesmo? Nossa Não dá não Ela tá me explodindo, ela tá me explodindo Tá, tem que tomar cuidado Tô com pouca vida Beleza Ih, alerquina Desce aí, cara Cara, já sei o que fazer Desceu Nossa Ai, quase Ela caiu Derrubou ela Derrubou ela Caiu, GG Derrubou ela, ó lá Boa Capturei Boa Era venenosa Literalmente É, era, né Agora Ó lá Você derrotou a era venenosa e a Heiler King Elas foram levadas para a GCPD Mas seu aparelho foi deixado para trás O estimulante de planta Planta tulipa de estimação da era venenosa Que dispara um pólen de crescimento rápido Ao disparar o pólen nas plantas Fará com que cresçam e vendeiras longas ou árvores grandes Disparar o pólen contra inimigos Fará com que as raízes cresçam e se esmarram dentro do seu redor Caramba, olha isso aqui, ó Eu acho que é assim, ó Se liga, ó Tá, acho que não dá para ir na gente Tá, não sei o que de cipó Então deve ser aquele cipó cinzas lá, ó Não? Não, acho que não Eu acho que é aqui, ó Ah, aqueles negócios que você tinha perguntado Você viu o que eu fiz? Fez um elevador Tipo um elevador Aham, zero, não é? Já tem mais uma aí, ó Ah, aqui é para subir assim, ó Escalando, ó Caraca, muito top E a gente não pegou a arma da alerquina, não? Pelo jeito, cara Eu queria aquele marretão dela Nossa, eu também queria a marreta Mas, é, acho que a gente nem teve a sorte Bom, já vou fazer a nota escada aqui, então Demorou, já estou chegando Então, boa, pucão Bora voltar para a Batcaverna? Bora, cara Já estou com saudade daquele lugar sombrio Nossa, então bora Bom, todo mundo está capturado Porém, tem um maninho que segue sem a gente saber nada Cara, ele vai seguir rindo da nossa cara também, né? Se a gente não achar ele logo Então bora atrás dele? Bora